Em 30 anos, a gente aprendeu muito. Inclusive que fazer 30 anos é mais do que tempo. Afinal, trabalhar com saúde vai além de oferecer números ou quantidade. Para cuidar da vida, a única história que conta é a sua. São os seus aniversários, suas marcas e conquistas que importam. Mesmo com a evolução da medicina, o essencial ainda é ter mais tempo para ouvir o que você sente. Sem filas e esperas cansativas. É ser mais aquele médico de casa, de família, com toda a atenção e cuidado. Enfim, conhecer a sua história é tudo. Agora, você conhece o Fátima Saúde? Redescubra uma operadora com a maturidade de quem faz mais pelo principal. A sua vida. Fátima Saúde, 30 anos. A história que importa para nós é a sua. Fátima Saúde, 30 anos. Grônus, atreva-se. A história que traz mais pelo principal. Fátima Saúde, 30 anos. Fátima Saúde, 30 anos. Fátima Saúde, 30 anos. Fátima Saúde, 30 anos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto